E você aí, já comprou os presentes de Natal? Já de olho em quem deixa pra última hora? O comércio está com horário especial essa semana nas principais cidades aqui do nosso estado. E eu vou acionar o Jota Júnior direto de Maringá, porque ele está justamente no centro da cidade pra mostrar pra gente essa movimentação. Conta pra gente, Jota. Muita gente deixou pra última hora de fato? Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Como bom brasileiro, sim, muitas pessoas deixaram as compras de Natal pras últimas horas, por isso nós estamos com esse movimento muito grande aqui no comércio de Maringá. Comércio de Maringá, que até sexta-feira estará funcionando até às 10 da noite. Já no sábado, o horário de atendimento será até às 18 e no domingo até às 15 horas. Aqui a expectativa também está muito grande pros próximos dias por parte dos comerciantes. Em conversa com alguns deles, eles disseram que a conversão nas vendas está próxima de 70%. Pode ser esse um dos melhores anos nas vendas aqui em Maringá. Nós também temos horário especial de atendimento do comércio em outras cidades, como você disse, Camila, do estado. Em Curitiba, por exemplo, essa semana atendimento também até às 10 da noite. No sábado até às 9 horas e no domingo até às 19 horas. Em Londrina, também até às 10 essa semana. No sábado até às 21 e no domingo até às 17 horas. Cascavel também essa semana até às 10, no sábado até às 18 e no domingo até às 16. E pra fechar, Ponta Grossa também com horário até às 10 horas da noite essa semana. Sábado até às 10 também e no domingo até às 18 horas. Horário estendido, faltando ainda três dias, Camila, pro pessoal fazer as compras e não deixar assim pra tão última hora. Você acredita que já fez as suas compras também, né? Eu não. Eu sou uma boa brasileira, viu, Jota? Deixei pra última hora. Vou aproveitar aí esse horário estendido aqui em Curitiba pra poder garantir o presente aí dos meus pais, da minha família. Obrigada, viu, pelas informações e a gente lembra, inclusive, que não só essas cidades que foram citadas pelo Jota, outras cidades têm horários especiais estendidos e você pode conferir os detalhes no nosso portal rique.com.br.